Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Egorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar algumas novidades e mudanças e vazamentos também Aí no Fortnite Battle Royale, porque é o seguinte, hoje de manhã teve a atualização da versão 11.11 no jogo Só que no Battle Royale praticamente não chegou muitas coisas novas somente no modo salve o mundo Porém no Battle Royale tiveram algumas pequenas mudanças e vazamentos e eu vou falar agora isso aqui para vocês Olhem só, hoje finalmente lançou no jogo uma barra de pesquisa no inventário Depois de muito tempo a galera pedindo que isso fosse lançado no jogo, finalmente eles colocaram agora uma barrinha Para você pesquisar certo item do seu inventário, tá ligado? Então agora você não precisa mais ficar tipo buscando a skin, descendo aquela barrinha gigante Agora é só você digitar o nome da skin que você acha muito mais fácil Isso facilita demais para quem tem muitos itens na conta, com certeza uma parada que só tem a acrescentar no jogo, né? E uma mudança que aconteceu hoje na gameplay foi das granadas terem sido nerfadas, exatamente As granadas sempre tiveram um número máximo de 10 para você carregar por slot na mochila, correto? Pois bem, hoje esse número caiu para 6, ou seja, as granadas foram nerfadas Isso por conta, né? Aí daquela técnica que a galera estava abusando muito nessa temporada De ficar spamando granada, tá ligado? Por isso que agora você só consegue, né? Carregar 6 granadas por slot na mochila Uma mudança bem significativa, com certeza E outra mudança foi na tela final das partidas Sempre quando você termina uma partida aparece aquela tela de estatísticas, né? Pois bem, agora essa tela mudou um pouco a aparência no caso E está exatamente como eu estou mostrando na tela a vocês, ok? E hoje também tivemos algumas correções de bugs no Battle Royale Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter O traje reaproveitado parecia estar com a cabeça flutuando Então esse bug hoje já foi corrigido, né? Tipo, eu até mostrei no canal esse bug Aquela skin do lixão, né? Quando dançava Ficava com a cabeça parada, flutuando, muito bizarra Outro bug corrigido foi que o envelopamento magma Parecia estar diferente do que era esperado E também o bug corrigido foi do pacote de presente E não aparecer quando um passe de batalha era presenteado, ok? Mas também tiveram algumas correções de bugs no modo criativo E no modo salve o mundo Olhem só, no modo criativo A esfera estrutural aparecia em volta de alguns acessórios Para as costas de mascotes E no salve o mundo Não era possível aprimorar a lança Nightfall E algumas missões apareciam travadas No Hexilevania Sei lá como é que se fala Enfim, esses bugs foram corrigidos nesses modos também, ok? Então praticamente essas foram todas mudanças, né? Novidades Aí já colocados o jogo na atualização de hoje Porém, como foi uma atualização Também tiveram alguns vazamentos bem interessantes E eu vou falar agora todos eles para vocês Para começar eu quero falar do vazamento mais empolgante Com certeza Olhem só, hoje foi encontrado dentro dos arquivos Um arquivo de texto que indica que em breve Vai ter a Black Friday na loja do Fortnite Battle Royale Isso mesmo Todo mundo sabe o que é Black Friday Eu espero, né? Para quem não sabe É um dia que tem várias promoções em várias lojas do mundo inteiro Pelo jeito E isso vai acontecer no Fortnite também E para quem não sabe Vai ser no dia 29 de novembro Ou seja, poupe seus e-bugs É possível, né? Muito possível, na verdade Que nesse dia vão ter vários descontos interessantes na loja do jogo Bom, os descontos não foram vazados, tá? A gente não sabe se vai ter, sei lá 50% de desconto 10% A gente não sabe de fato Mesmo assim que a gente sabe É que vai ter desconto Nesse dia na loja do jogo E olhem só Outro vazamento Foi de um conjunto de itens Esse conjunto foi encontrado hoje dentro dos arquivos Tipo assim Todos esses itens já foram lançados no Fortnite Há um bom tempo atrás Só que tipo assim Faz um bom tempo que eles não colocam na loja Um conjunto de itens para você comprar Para quem não sabe Eles já colocaram vários conjuntos Como por exemplo Skin mais Picareta mais Usa Delta Igual a 2.500 e-bugs, tá ligado? Alguma coisa do tipo Digamos que para a galera né Que gosta de comprar um conjunto completo Pagar um pouco menos de e-bugs Do que comprar cada item separado Tá ligado? Então esse conjunto possivelmente Vai ser lançado muito em breve no jogo também Então se você gosta de todo esse conjunto Já prepare aí seus e-bugs É claro, se tiver outra novidade Eu vou trazer aqui no canal para vocês E uma parada bem estranha É que hoje nenhuma skin foi vazada Tipo nenhuma skin Picaretas, a Delta Nenhum item a não ser uma música Chamada Space Grove É, então pode ser que eles não colocaram Nenhuma skin hoje nos arquivos Ou pode ser que eles colocaram Skins digamos que encriptadas né Para os leakers não vazar De qualquer forma Eu vou mostrar agora Num trecho dessa música O único item vazado Na atualização de hoje né Confere só um trecho dessa música Que vai ser lançada muito em breve aí na loja E o último vazamento de hoje Foi da tela de carregamento da semana 5 Que vai ser lançada amanhã de manhã Junto com os desafios aí da semana 5 né Então como dá pra ver na tela Quando você completar 8 desafios Você vai poder encontrar a letra I escondida Como dá pra ver Lá na fazenda frenética Em algum galpão Só que claro Amanhã de manhã Vou trazer aquele vídeo básico a vocês Dando dicas de como resolver desafios Então nesse vídeo Já vou mostrar esse local certinho a vocês Por isso Fique ligado aqui no canal ok E bom Já que eu falei em vazamentos Olhem só Eu quero falar agora de uma skin Que foi removida dos arquivos do jogo Sem mesmo ter sido lançada Exatamente Recentemente eu comentei Que foi encontrado nos arquivos Uma skin chamada Razor Que no caso É essa skin aí Só que essa skin manos Ela é uma personagem do jogo Chamado Battle Breakers Que é na própria Epic Games Então já surgiu várias teorias né Inclusive eu comentei aqui no canal Que possivelmente Ia ter uma parceria entre o Fortnite E o jogo Battle Breakers Só que hoje Essa skin foi removida Dos arquivos Tipo Sem mais Sem menos Tá ligado Só que lembrando Muitos itens que já foram removidos Antigamente Acabaram sendo lançados Logo depois disso Então de fato Não duvido que essa skin Pode ser lançada em breve né Junto com esse evento Que eu acabei de comentar Mas é claro né Nada confirmado por enquanto Se tiver outra novidade Eu vou trazer aqui no canal Para vocês ok Agora rapaziada Eu quero falar sobre esse vídeo Publicado no Reddit Pelo usuário chamado Duod9052 Nesse vídeo ele mostra Que numa partida Ele acabou descobrindo Sem querer Uma técnica muito interessante Para você carregar né Um amigo seu Que está nocauteado De uma maneira muito mais rápida E eficiente também Voando com as a Delta Exatamente Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver Você consegue carregar um amigo seu Que está nocauteado Voando com as a Delta Lá no Chaminé Chamoscantes Esse é o único local do mapa Que tem aquela parada Que você consegue voar Com as a Delta Tá ligado Então se um amigo seu É nocauteado perto desse local Você pode levar ele até ali Que você consegue Carregar ele voando De uma maneira muito mais divertida E rápida Como deu pra ver no vídeo Levando ele a um lugar seguro Até mesmo Até uma safe zone e tal Se é caso Você esteja longe na partida Ou seja Uma técnica bem interessante Que ele acabou descobrindo Eu não sei se é um bug Ou ser intencional Por parte da Epic Games Mas mesmo assim Eu achei bem interessante Pra mostrar pra vocês Nesse vídeo aqui E galera Ontem o Licker Max Acabou vazando Uma parada bem legal Que eu tinha que comentar Aqui pra vocês Esse vazamento Não é recente do jogo É um vazamento Do desenvolvimento Do Fortnite Tipo assim Lá em 2014 Barra 2015 Eles estavam desenvolvendo Ainda o Fortnite Correto Só que naquela época Eles começaram a fazer O modo de capturar A bandeira Todo mundo sabe Que atualmente Tem o modo salve o mundo Que é jogadores versus zumbis E também tem o modo Battle Royale Que todo mundo conhece Só que eles estavam Desenvolvendo naquela época O modo capturar a bandeira Que acabou não sendo Oficialmente lançado Aí pra gente E olhem só O Licker acabou vazando A tela de carregamento Desse modo Que estava sendo desenvolvido Há 5 anos atrás E manos Olhem só que tela De carregamento Engraçada São dois times Pra quem não sabe Esse modo tá Um tenta capturar a bandeira Do outro Um modo bem conhecido No mundo dos games E bem fácil de entender E tipo assim Tem o time do Unicórnio E o time do Dinossauro Como dá pra ver Na tela Um negócio bem engraçado E o mais legal É que ele acabou vazando Também Esse mapa Do modo capturar a bandeira Como dá pra ver O mapa é bem pequeno Terão duas bases A base do time do Unicórnio E a base do time do Dinossauro E cada um Tinha que capturar a bandeira do outro Ou seja Um time ataca Outro defende E tal Até alguém conseguir ganhar a partida Tá ligado Esse modo como eu disse Acabou não sendo lançado no jogo Não é mesmo assim Achei um vazamento bem interessante Digamos que uma curiosidade bem legal Pra mostrar aqui no canal Para vocês E por fim Gurizada o último assunto Que eu separei nesse vídeo São os desafios Da semana 5 Que vão ser lançados Amanhã de manhã Tipo assim Os desafios Vão ser muito fáceis Tá Então você não vai ter dificuldade Em resolver Mesmo assim é claro Passe aqui no canal né Caso você tiver alguma dificuldade Eu vou postar amanhã de manhã Aquele vídeo básico Dando dicas a vocês E já que eu toquei no assunto De desafios Olhem só No dia 9 desse mês Eles removeram no jogo Por conta de bugs A bazuca de bandagem Só que a galera Tá reclamando muito Que esse item não volta no jogo Porque você precisa dela Para resolver alguns desafios Semanais Ou até mesmo Desafios de certas skins Do passe Então a galera Tá querendo muito Que essa arma volte no jogo Mas por enquanto Ela ainda está desabilitada Se tiver alguma atualização Sobre isso é claro Eu vou avisar vocês Aqui no canal Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da mudança nas granadas Que agora Você só consegue Carregar 6 no máximo Por slot na mochila E também o que você espera Da Black Friday No dia 29 de novembro Porque como deu pra ver Possivelmente Vão ter descontos Na loja do jogo Com certeza Vai ser uma parada Bem bacana E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like maroto Porque não custa nada E me ajuda demais E mande pro amigo seu Que adora saber das notícias E novidades E também aquele seu amigo Que se estressava Demorava muito Pra encontrar uma skin No inventário Pra ele ficar sabendo Que hoje eles colocaram Uma aba de busca Que com certeza Ele vai ficar muito feliz Com essa novidade Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui